Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um peso de porta para o Natal. Olha só como é fácil esse peso de porta. A gente precisa apenas desses moldes pra fazer a flor natalina. Então, presta bem atenção, porque é bem simples. Tudo que você precisa fazer é passar cola ali e fazer essa dobrinha. Fazer assim, a pétala, nesse formatinho aí que vocês estão vendo. Muito simples, bem facinho de fazer mesmo. Folhinhas, na verdade, vamos precisar três. Vamos precisar fazer várias pétalas vermelhas. Agora, eu vou começar a montar aqui, colocando cada uma das pétalas nessa base aí que eu mostrei pra vocês. E aí, ó, presta atenção, porque é bem fácil. Mas, presta atenção como eu tô colando cada uma delas, pra você não ficar com nenhuma dúvida. Lembrando que esse peso de porta você pode fazer pra você mesmo. É útil, você sempre vai usar na sua casa. E você pode presentear também, e você pode fazer até para vender. Vou postar aqui várias ideias de Natal, já com antecedência, pra você ir fazendo aí as suas ideias na sua casa. Então, como vocês viram aqui, eu tô montando. E depois que eu fiz essa primeira base, eu vou ir abrindo as pétalas e colocando mais umas em todos os espacinhos que tiver ali. Pra ficar tudo bem preenchido de pétalas. Depois que eu tiver preenchido bem, eu vou passar um pouquinho de cola aqui no meio e colocar algumas pérolazinhas pra fazer o miolinho da flor. Agora, eu vou colocar as pétalas. Mas, antes, eu também vou colocar um fiozinho dourado aqui, um fiozinho desse, com uma pérolazinha na pontinha. Vou fazer isso e vou colocar um fiozinho dourado desse em cada florzinha. E pronto! Viu como é simples e como é fácil? E essa flor vai ser todo o destaque aqui do nosso peso de porta. Agora, estou usando a juta pra ficar um pouco mais rústico. Mas, você pode usar também um tecido cru ou um tecido da cor da sua preferência. Eu estou usando a juta, porque eu gosto desse aspecto, assim, mais rústico. E aí, agora, vamos colar, então, a juta aqui neste potinho. E ali, eu coloquei areia ali dentro, tá? Areia, ou terra, ou pedra. O que você tiver aí, mais acessível, pra você fazer o peso, né? Porque o nosso peso de porta, ele tem que pesar. E aí, vamos colando o tecido ou a juta, assim como eu estou mostrando aí pra vocês. Gente, dá um like nesse vídeo. Ajuda muito aqui o canal. E eu vou trazer várias ideias de Natal pra vocês. Então, vai ter vídeo quase todos os dias aqui. E eu vou ficar muito feliz com o seu like. Vai ser um incentivo também pra mim continuar trazendo mais ideias e mais vídeos de Natal, tá bom? Agora, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Terminando, finalizando a nossa ideia. Colocando aqui as flores, posicionando elas. E colocando elas, assim, desse jeitinho que eu vou mostrar pra vocês. Não esquece de deixar comentário aqui embaixo pra mim. Se vocês gostaram dessa ideia, o que mais vocês querem ver por aqui. Ideias de EVA, costura, reciclagem. Deixa comentário aqui. Eu tô precisando de sugestões pra poder trazer mais ideias pra vocês. E tá pronto o nosso peso de porta natalino. E é claro que essas flores você pode usar para decorar outras coisas, se você quiser, tá bom? Gostou? Deixa o like, comenta aqui embaixo. E tá pronto o nosso peso de porta. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E eu vou trazer mais ideias fáceis, práticas. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Fiquem com Deus. Um super beijo e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí